E eu me comprometo com o povo picoense de dar o meu melhor, dar o meu sangue para fazer uma nova história como prefeito de Pixo. Foi uma política baixa, onde os adversários não tiveram uma proposta clara para Pixo, preferiram fazer ataques pessoais. Mas a partir do dia 1º de janeiro eu serei prefeito de todos os picoenses, mas também saberei lembrar de todas as ofensas que eu e a minha família, a gente sofreu. Mas quero dizer ao povo picoense que fiquem tranquilos, porque o prefeito Pablo será o melhor prefeito de Pixo.